Acabou aí de chegar no 100% Acredito eu que vai fazer o mesmo processo que fez o Galaxy S7 Edge Que eu acabei de atualizar Acabou aí Agora estou otimizando os aplicativos Como no Note 8 tem bem mais aplicativos Já está no 80 de 145 Mas em algum instante já termina Agora estou otimizando os aplicativos Beleza Vou pegar aqui e colocar Assim E está concluindo a atualização Vamos ver se mudou alguma coisa lá nas configurações Sobre Aqui ainda continua o Android 8.0 Versão do Samsung Experience Mesma coisa Parece que continua tudo a mesma coisa Não tenho certeza agora Porque eu não tinha visto Aqui está 1º de agosto Deve ter feito algum tipo de melhoria no aparelho Também ainda não terminou de concluir Mas é isso Mas é isso Vem atualização também para o Galaxy Note 8 Modelo nacional É isso aí Falou pessoal E aí E aí E aí